Recordações Pra que ficar falando só pra mim Se nessa casa já não tem ninguém Só tenho ao meu redor Paredes nuas E lembranças que são suas Eu sinto seu perfume pelo ar E ouço uma canção Que faz lembrar Momentos que tivemos E um final Que não soubemos evitar Diante dessa porta que se abriu Fiquei no dia que você partiu E vi o nosso amor Naquele instante Por nós dois Jogado fora Eu não acreditei naquela hora Mas não tenho dúvidas agora Em toda essa saudade Posso ver Que já não tenho mais você Só eu sei A falta Que você me faz Como minha vida Desde aquela despedida Se modificou demais Só eu sei A falta que você me faz Eu vivo de lembranças Ilusões E esperanças De você voltar De você voltar Para mim Diante dessa porta Que se abriu Fiquei no dia Que você partiu E vi o nosso amor Naquele instante Por nós dois Jogado fora Eu não acreditei Naquela hora Mas não tenho dúvidas Agora Em toda essa saudade Posso ver Que já não tenho mais você Só eu sei A falta que você me faz E como minha vida Desde aquela despedida Se modificou demais Só eu sei A falta que você me faz Eu vivo De lembranças Ilusões E esperanças De você voltar Para mim Só eu sei A falta que você me faz E como minha vida Desde aquela despedida Se modificou Demais Recordações Composição De Edson Ribeiro E Helena dos Santos Para quem ainda não sabe Edson Ribeiro Foi um compositor Ator Radialista Jornalista E narrador brasileiro Nascido no dia 24 De julho de 1935 Em São Paulo SP E falecido No dia 6 de outubro De 2000 Em São Paulo A capital também Iniciou a carreira artística Como guitarrista E violonista Sendo um dos precursores Do rock brasileiro Em parceria com Hélio Justo Compôs Em 1968 A obra-prima Custe o que custar Helena dos Santos Oliveira Ou simplesmente Helena dos Santos Foi uma compositora brasileira Famosa por suas composições Para o cantor Roberto Carlos Ela nasceu No dia 7 de janeiro De 1922 Em Conselheiro Lafayette No estado das Minas Gerais E morreu Em 23 de outubro De 2005 No Rio de Janeiro RJ Pra que ficar falando Só pra mim Se nessa casa Já não tem Ninguém Só tenho ao meu redor Paredes nuas E lembranças Que são suas Eu sinto Seu perfume Pelo ar E ouço Uma canção Que faz lembrar Momentos Que tivemos E um final Que não soubemos Evitar Diante Dessa porta Que se abriu Fiquei Fiquei no dia Que você partiu E vi o nosso amor Naquele instante Por nós dois Jogado fora Eu não acreditei Naquela hora Mas não tenho Dúvidas agora Em toda essa saudade Posso ver Que já não tenho Mais você Só eu sei A falta que você Me faz E como minha vida Desde aquela despedida Se modificou demais Só eu sei A falta que você Me faz Eu vivo De lembranças Ilusões E esperanças De você Voltar Pra mim Diante Dessa porta Que se abriu Fiquei No dia Que você Partiu E viu Nosso amor Naquele instante Por nós dois Jogado fora Eu não Acreditei Naquela hora Mas não tenho Dúvidas Agora Em toda essa Saudade Posso ver Que já não Tenho Mais Você Só eu sei Só eu sei A falta que você Me faz E como minha vida Desde aquela despedida Se modificou demais Só eu sei A falta que você Me faz Eu vivo Eu vivo De lembranças Ilusões E esperanças De você Voltar Pra mim Só eu sei A falta que você Me faz E como minha vida Desde aquela despedida Se modificou Se modificou Demais Gosta também Dessa canção Então curta Compartilhe Comente Se inscreva Neste canal Jorge Lola Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos Todos os dias Um pela manhã E outro à tarde Música Literatura Política Espiritualidade Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto E misturado Com a própria vida Obrigado Pela força Dê o like Para gerar Engajamento Renda básica Universal E já O dinheiro Não é dos governos É do povo Que paga imposto Em tudo Que consome